Eu disse a tu, major, que não fosse pra carro de praia, né? Mas tu é teimoso demais, mano. Aí levou aquela ruma de uísque pra tomar puro com gelo. Aí nem conseguiu ficar em pé de manhã agora. Então, 10 anos, eu acho que o problema tá no gelo, viu? Próxima vez eu vou tomar puro, aquela desgraça. Desça daí, seu corno. Você ganhou foi chifre, não foi razão não, menino. Eu aqui tentando esquecer seu viado pequeno e você ficar aí lembrando, né? 10 anos depois que você levou essa área, eu tô preocupado com você. Major, deixa de caninha, deixa de ser abusado, vá-se embora daqui, homem. Eu quero saber de tomar cana, chifre é igual com sócio. E eu vou tomar mais, vai ser agora. Fizesse o que outro, major? Que tá nesse estado aí, homem? Consegue nem levantar. Se fosse bebê, foi. Ai, 10 anos. Cana da peste. É saca do inferno. Mas eu não desistirei jamais. Esse negócio de dieta não dá pra mim, não, viu? Tô morrendo de fome, não perdi uma grama ainda, macho. Meu Deus do céu, ué. Você é fresco e é 10 anos. Só faz dois dias que você começou isso, homem. Já queria resultado? Ei, major, recebeu essa tua quinzena? Recebi e visto 10 anos. E tô pensando seriamente em tomar uma grana de hoje. E aí, vai comigo? Mas, homem, e tu não vai pagar as contas não, hein? Homem, ou eu pago as contas ou eu bebo. Eu vou morrer e tinha que pagar as contas e deixar de beber. Você tá doido? Aquilo não era um viado, não, major. E não era um viado o quê, 10 anos? Você não viu o gogô dela, não? O queixo da bicha chega era quadrado, parecia um tijolo, homem. Ave Maria, foi mesmo. E tem outra coisa. Por quê? Tava todo mundo filmando quando você tava nos beijos com ela, viu? Com as coisas. Ei, major, se for tomar uma hoje, tem que voltar cedo. Eu tô pensando, eu não fiz 10 anos. Me tomar uma de leve hoje só pra passar o frio. Mas tem que ser de leve, que é o maior trabalho. É, se for lá no Caipira, a gente vai. É no Caipira mesmo, macho. Tu acha que eu vou beber em outro canto, hein? Bora, só umas três latinhas de cana. Ei, Dezeno, vamos ali tomar uma na fazenda, capitão morro. Numa fazenda, major? Uhum, já chamei com um par de latinha. Comeu um bodim. Vamos embora, guarda todos os primos que tá lá, viu? Vamos tomar uma cachaça pesada. Eu vou ficar bem pra dar trabalho, Dezeno. Daquele jeito que você conhece, macho, cuida. Ei, major, a gente só bebe no São João agora, né? Cê tá doido, Dezeno? E a Semana Santa chegando aí? Tá bem pôr de ela. Mas, homem, é Semana Santa, pode beber, não. Ih, quem foi que disse que não pode beber, homem? Já é feriado pra isso? Não quiser, diga. Ei, Dezeno, encontrei um baile certinho pra você. E foi, major? Uhum, curral dos amigos, homem. Ih, uhum, se é curral é porque tem boi. E se é boi é porque tem chifre. E você tem muitos, viu? Curte pra gente adiantar e tomar uma lá pra você conhecer. Deve ter pouco corno lá. Na toa, a gente é na nava aqui pra ir embora. E tu não fala de cachaça comigo nem tão cedo, infilei as costa uca. É quarta-feira de cinza, homem. Vai perder, é Dezeno. Meu amigo, eu estourei os cartão todos, homem. Culpa tua. E a culpa foi minha de quê? Tu, que fique me encanegando pra beber e se amostrar. E aí, Dezeno, estás pronto já pra hoje? Cuida que ainda tem muita coisa, viu? Estou em tempo de levantar os braços aqui e Deus me levar, major. Mas, homem, como é que você fica fraco desse jeito? Cuida que ainda é cachaça, quenga, paredão e loló. Ei, major, passou o carnaval e está aqui a gente liso. Dezeno, aquela ruma de latinha de cerveja. Era pra gente ter juntado pra vender, macho. E onde que a gente ia vender, macho? Num precinho bom? Lá na sucata de Josivão, homem. Quem compra num preço bom é ele, hein. A gente se deu vacilo. Tô quebrado, major, só conta. Agora é um diabo de um choro, Dezeno. Quando você estava lá no meio da farra pagando cerveja, você não reclamava desse jeito, né? É. Pior que foi isso mesmo. E tem outra coisa. Por quê? Se prepara que o São João está chegando. E vai ser pesado. Essa ceixa está parada igual a minha vida sexual, major. Era tu que estava chorando, dizendo que estava cansado do carnaval e liso, macho. É, né? Mas aí eu já descansei dois dias, tá bom. Ah, sendo assim, vamos ali tomar um. Aqui um caldinho de peixe, uma latinha, não se nega ninguém, né, Dezeno. Que diabo é esse robô tem, que nunca soltava, sei lá, fazendo lolol? Solte, seu gol tá sereno. Você tá ficando doido, eu também não paguei, meu amigo. Você tá achando que isso é só seu, seu viciado?